Salve, beleza? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Vou compartilhar aqui uma maneira de você inserir alguns códigos, truques no jogo Crysis, da versão remaster, remasterizada, que eu estarei aqui através da plataforma da Steam, estou usando o sistema Linux, mas acredito que vai servir para quem usa no Windows também e se você usa, tem porque tem o jogo, a versão PC, sem a plataforma da Steam, eu não joguei a versão, não sei se a versão remasterizada tem fora da plataforma da Steam, tá? Mas eu tenho até o CD de instalação DVD da versão do PC, mas aí eu já roda no Windows, né? Então, entre essa versão, aquela versão de 2007, 2008 do Crysis 1, tem uma diferença, então, entre a versão original com a versão remasterizada, tem, talvez tenha alguma versão para fazer, para colocar esses códigos, tá certo? Agora, a versão remasterizada para o Windows, eu não testei ela jogando no Windows, o Crysis, né? Mas, pelo que eu entendi aqui, o arquivo, independente do sistema, se você está no Windows ou no Linux, o arquivo do jogo vai ser o mesmo, aonde vão ser feitas algumas alterações. O que eu vou adicionar aqui, tem diversos códigos para se adicionar, mas o que eu vou adicionar e que funcionaram comigo aqui é de energia infinita e você ter armas ilimitadas, porque durante o jogo você pode pegar, por exemplo, dois tipos de metralhadoras e aí tem uma terceira ou não, dois tipos de, duas metralhadoras ou então uma metralhadora e uma 12, sabe? Então, você não pode acumular diversos tipos de armas e nesse código ele deixa você ter diversos tipos, todas as armas que você for pegando, ele deixa você manejar elas, ele não pega uma e solta a outra, como no jogo, acontece no jogo normal, sem código. E um outro código de munição infinita, tá? Tem outros códigos aí para o traje do personagem, o traje tecnológico dele lá, porque ele também tem um limite de energia, tem algum recurso de invencibilidade, de correr rápido, de armadura, de proteção e tal. Então, ele tem um limite durante o jogo e tem alguns códigos que tiram esse limite, fica infinito. Então, esse daí eu não consegui ativar, mas eu vou até comentar aqui, eu peguei algumas fontes para pegar isso aqui, né? Tem essa fonte que ele fala aqui, que ele fala de uma maneira diferente, mas aqui talvez seja para a versão lá de 2007, a versão CD, a versão que você instala diretamente no Windows, não tem para Linux isso aqui. Não sei se dá para instalar através do Wine no Linux, nunca tentei. Quem sabe um dia eu tento aí. Então, aqui ele está dando algumas dicas, mas é para a versão lá, a primeira versão antiga dele, não é a versão remasterizada. Aí eu encontrei alguns outros códigos aqui, que esses aqui, alguns deles serviram para a versão remasterizada. Mas aqui ele deixa de um modo meio confuso, para quem não tem muitas manhas, é meio leigo. Não vai, pode ser que não entenda. Algumas coisas aqui eu não entendi. Por exemplo, ele fala que você tem que modificar uns arquivos. Mas onde estão esses arquivos? Tá, na pasta do jogo. Então, você tem que encontrar a pasta do jogo, tem que ir lá botar um pouquinho e encontrar o caminho. Encontrar o caminho e encontrar determinado arquivo que ele aponta aqui. Aí depois ele mostra os códigos. Tá, o código daqui. Aqui. Mas aonde eu vou colocar esse código? Nesse arquivo. Tá, mas que lugar desse arquivo? Você entende? Então, aí pode ser que eu não estou conseguindo fazer isso. Então, alguns códigos aqui, pode ser que sejam para a versão lá de 2007. Não funciona na versão remasterizada. Tá? Então, tá. Então, o que eu vou mostrar aqui vai ser através do Steam no sistema Linux. Linux. Mas a versão remasterizada, então. Ah, e aí depois, por fim, tem esse aqui. E aqui, aqui, ele até mostra a pasta onde você tem que mexer, né? O caminho da pasta, né? Game, na pasta game config, lá da pasta do jogo do Crysis. Do Crysis no Windows. Mas aqui, opa. Aqui, minha cadeira tá barulhenta. Mas no Linux, é só você encontrar a pastinha aqui. Eu vou mostrar o caminho, né? E você alterar. O arquivo é o mesmo que vai ser alterado, que são estes arquivos. Aqui ele mostra aqui, olha. Esse aqui é dif, easy, ponto cfg. Cada um corresponde a uma dificuldade do jogo. Esse aqui é para modo easy, modo normal, modo hard. E tem o modo Bauer, que é o delta, o mais difícil. Tá? Então, os comandos, os códigos que funcionaram comigo foram esses daqui. Esses quatro. Esse aqui, ó. Esse aqui é modo... Energia infinita, modo deus, né? Aqui, a inteligência artificial não... Porque hoje esse jogo aqui tem inteligência artificial, né? Que os inimigos e tal, entre outras coisas, tem essa inteligência artificial. E aqui é para os inimigos te ignorarem. Mas aí perde mais a graça ainda, né? Energia infinita, o inimigo ainda vai te ignorar. Ó, tem gente que... Tem gente que é contra a códigos de cheats. Tem gente que tem até raiva de quem usa isso. Eu já... Na época que eu pesquisava mais sobre isso, hoje eu não entro mais nesses... Tanto em... Em sites ou fóruns que falam sobre isso. Então, tem gente que é contra. Eu não sou contra. Eu não, colocar código. Tem jogos... Eu terminei esse jogo sem fazer código nenhum, né? Mas... E quando você quer fazer... Bagunçar um pouco, se divertir, fazer umas coisas diferentes no jogo, é interessante adicionar uns códigos. E... Outra coisa também é que tem jogos que são praticamente impossíveis de fazer... De você passar de fase em algumas... E concluir o jogo. Então, quando você encontra um código, aí você pelo menos pode matar a curiosidade de passar de fases em algumas fases que você não conseguia e zerar o jogo, né? Mesmo que seja através de um código. Mas ó, o código pode aumentar a diversão, mas também pode retirar a diversão. Depende do jogo, depende da pessoa, do ponto de vista, né? Então, não tem nada contra, não. E quem tem contra, tudo bem, respeito. Cada um tem sua... Sua opinião, hein? Então, aqui... Esse aqui é para a inteligência artificial, os inimigos não te perceberem. Aqui é sem limite, munição infinita. E aqui... Aqui é para você... Não, munição infinita ali embaixo. Esse aqui é para você ter todas as... Conseguir ter todas as armas conforme... Mas você não vai... Quando você adiciona esse código, você não vai estar com todas as armas. Mas no decorrer do jogo, quando você for pegando elas, elas vão ficar todas com você. Você não perde mais. E você não precisa soltar uma para pegar a outra. Pelo que eu entendi, é isso. Eu não joguei tanto ainda com o código para ver se é isso mesmo. Mas pelo que eu entendi, é isso. Sem limite de... De ter... De armas que você pode ter com você. E depois... Aqui que eu não consegui entender. Você também pode modificar seus... Sweet States... O status da sua armadura. Então aqui você vai adicionar ou alterar. Eita. Para alterar aqui... Olha só, eu coloco aqui, olha. Eu clico aqui e ele sobe. Agora parou de subir. Preciso colocar um código no meu mouse aqui. E aqui também, né? Aqui eu acho que é mais importante aqui. Já está aí, né? Eu tenho uns chips aí que estão chegando, né? Vamos lá. Então, eu não confio muito nesses chips, né? Mas tem, já tem já, né? Então, aqui, esses aqui, eu não sei se é para adicionar ou se é para fazer alteração neles. Eu não tentei... Eu já tentei... Ah, na verdade eu tentei adicionar eles, mas aparentemente não funcionaram. Mas, na verdade, aqui ele não fala para adicionar. Aqui você pode, olha, modificar... Ou modificar... Olha... Eu só vou fazer um teste. Vamos adicionar tudo aqui. Vamos fazer um teste já. Esses daqui eu sei que funcionam, né? E ele fala para você... Aqui, olha. Depois de fazer todas as suas edições, salve o arquivo e joga o jogo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Vou usar os códigos que estão nesse site aqui. Vou entrar na pastinha do jogo. Então, como eu falei, eu estou usando a versão aqui da Steam. Tá? Cadê a minha Steam? Está aberta aqui. Aqui na Steam, Librarian. Aqui, olha. Tem o Crysis, Remastered. Tem o 1, o 2 e o 3. Já vem... Eu comprei um pack que vem os 3, estava em promoção. Peguei os 3 aqui, né? Tem o Crysis Warhead também, que seria uma versão paralela do Crysis 1. É a mesma história, só que é com outro personagem. Também recomendo. Mas não veio junto com esse pack. Infelizmente, tem que comprar separado. Então, eu estou com ele instalado aqui. É só da Play que ele já está funcionando. Mas lembrando que essa aqui é uma versão do Windows. Mas eu estou jogando no Linux perfeitamente através do modo de compatibilidade da Proton. Tá certo? Então, se você for fazer no Windows, mesma coisa que eu vou fazer aqui. Só vai mudar que a pasta de arquivo do Windows fica num lugar um pouco diferente. Mas o arquivo é o mesmo. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na minha... Eu já estou aqui no meu gerenciador de pastas. Eu vou... Então, vou ter que achar a pastinha onde está o jogo. Essa pasta aqui no Linux, ela fica na... Se você vai na pasta home, ou na pasta do seu usuário, vai aqui na pasta pessoal. Onde fica a área de trabalho, documentos, download, imagens, modelos, música, etc. Essa pasta aqui. Então, esse arquivo, você pode modificar, copiar, mudar de lugar e tal. Porque ela não fica no modo com o usuário normal. Você não precisa estar como root para fazer alterações nessa pasta. Agora, se ela tivesse aqui nos arquivos do núcleo do sistema, Aí, já seria... Você teria que entrar como root. Então, aqui, tranquilo. Abriu o gerenciador de pastas na sua pasta do usuário. Vou digitar aqui, ctrl-h. E aí, vamos lá. Agora, cadê a pasta? Então, eu dei o ctrl-h aqui porque ele está em uma pasta oculta. A pasta é invisível. No Linux. Então, para que elas apareçam, eu digito ctrl-h. Então, todas essas pastas com um pontinho na frente, São as pastas invisíveis. Ela aparece aqui para fazer esconder elas novamente, Eu digito ctrl-h novamente. Então, vamos lá. E fica na pasta... Vamos ver se eu lembro aqui o caminho. Pasta.stim. Depois, pasta... Aqui, eu estou usando um derivado... Do Ubuntu. Tá? Do Berry. 2204. O nome do sistema que eu estou usando. Então, ele está mostrando aqui a Debian Installation. Agora, se você estiver no Fedora, no outro, no OpenSUSE, Outra versão de Linux. Não sei como ele vai mostrar aqui a si mesma. Talvez ele mostre um pouco diferente o nome. Aqui ele está mostrando o nome Debian Installation. Então, eu vou entrar nessa pasta. Depois, eu vou na pasta Steam Apps. Depois, eu vou na pasta Common. Depois, aqui, ó. Aqui está a pasta do jogo. Crysis Remastered. Então, eu vou entrar nele. E agora, aqui. Daqui em diante, eu acredito que é igual ao Windows. Tá? Porque, na verdade, esse jogo é do Windows. Ele está rodando aqui através do modo de compatibilidade. Então, aqui vai ser... Os mesmos arquivos, pastas do Windows, Vai ser os mesmos aqui, que eu estou usando aqui na versão do Linux. Então, eu vou entrar aqui na pasta Game. Depois, na pasta Config. Isso. Tá certo? Então, vai aparecer esses quatro arquivos. Ó, GIF Easy, que é modo Easy. Modo Hard. Modo Normal. E modo Bower, que eu acredito que é o modo Delta, Que é o mais difícil do jogo. São quatro níveis de dificuldade. Então, você tem que... Antes de fazer a modificação, Você tem que saber em qual modo de dificuldade você vai jogar. Eu, para fazer o teste aqui, vou colocar no Easy. Esse jogo aqui, no Easy, já é difícil. Mas tem gente que diz que não. Que no modo Delta, não é difícil. O pessoal é bom mesmo. Porque o pessoal aí é nível profissional. Os jogadores aí. Então, vamos fazer a modificação aqui no modo Easy. Eu vou jogar no modo Easy para utilizar os códigos. Mas se você quiser colocar no Bower, aqui no modo Delta. Os arquivos são os mesmos. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui. Vou vir aqui em abrir com. Vou abrir com o editor de texto. E aí ele vai abrir o arquivo. Isso aqui eu abri no modo Bower. Mas se eu abrir esse arquivo aqui no modo Easy, é o mesmo. É o mesmo, porém, é o na dificuldade Easy. Só isso. Aqui, vai abrir. É o mesmo arquivo. Com as mesmas especificações. Tá certo? Se eu der dois cliques aqui nesse arquivo, nesse sistema que eu estou, Ele vai perguntar se eu quero executar, se eu quero cancelar, executar, exibir e tal. Então, por esse motivo, você vem aqui e abre com o editor de texto. No Windows também, abre com o editor de texto. Abrir aqui. Então, aqui são arquivos que correspondem a algumas configurações do jogo. Aqui sobre como vai se comportar determinados recursos do jogo. Então, aqui inteligência artificial, etc. E tem outras coisas aqui. Então, e tem aqui algumas coisas. Essas aqui são algumas configurações. Aqui, por exemplo, sobre a energia do jogador, 40. Mas, então, eu não sei especificar. Eu não sei exatamente o que se refere a cada uma dessas configurações. Você pode fazer a alteração aqui, nisso aqui, e salvar e ver o que dá. Mas, então, eu não sei o certo que vai ser cada uma aqui. Aqui, dificuldade. Aqui, essa parte está vazia. Não sei por que, né? Switch a energia que dá da armadura, velocidade, etc. E aqui, outras configurações. Então, tudo isso aqui é que são... Você pode fazer a configuração, desde que você saiba onde você está mexendo. Então, e antes de fazer a alteração aqui, recomendo você, por exemplo, eu vou mexer nessa pasta aqui. E difícil. Então, eu vou vir aqui, eu vou copiar ela. Vou fazer um backup dela aqui, né? Vou deixar aqui uma cópia dela original, aqui na minha área de trabalho. Se der algum problema aqui no original. Eu apago ele e coloco esse aqui de volta. Tá? Então, faz um backup aí do arquivo que você vai mexer. Recomendado. Se não, às vezes, você faz alteração e você não lembra que alteração você fez. Se der algum problema, você talvez não saiba, né? Tem que instalar o jogo tudo de novo, às vezes para consertar e tal. Então, para evitar isso, faz um backup. Então, continuando aqui. O código que eu vou adicionar aqui, o que eu fiz? Eu chego aqui no final do arquivo, vou dar um Enter, ele vai para a linha de baixo. Eu vou adicionar o código aqui. Então, os códigos que funcionaram comigo aqui, até deixei separado aqui nessa pastinha, nesse arquivo aqui. Ó, os códigos que eu usei. Good Mod, God Mod, Armas Limitadas e Armas Limitadas. Eu venho, vou copiar aqui. Eu poderia copiar aqui do site também, né? São esses três aqui, ó. Este, este, que eu estou usando, tá? Não, esse aqui da Inteligência Artificial eu não utilizei, tá? Mas acredito que está funcionando também, esses daqui. Então, este aqui e este. O que ele fala aqui para você adicionar essas linhas, né? Nesse arquivo, aqui no final dele. Então, vou copiar ele aqui. Eu já tenho aqui ele separado, tudo organizado. Já vou copiar esses três aqui. Copiar. E eu venho aqui para o arquivo. E olha, aqui na última linha, eu vou dar um Ctrl V e colei. Tá aí. Né? Esses três aqui. Se eu agora fechar e salvar e ir lá para o jogo, os códigos estarão ativos, tá? Então, tá certo. Agora, esses outros aqui, que ele fala que eu posso modificar a armadura, poxa, eu acho que não estão funcionando. Mas, em todo caso, vamos fazer um teste aqui. Eu vou copiar todos eles. Eu vou copiar todos eles, né? E vou colocar, acrescentar aqui. Vamos ver se eles vão ter algum efeito durante o jogo. Adicionei todos. Aí, tá certinho. Adicionei aqui embaixo. Então, eu não sei se isso aqui é para adicionar ou se é para fazer alteração. Porque tem alguns arquivos desses aqui, que tem algum deles. Alguns deles tem aqui. Ó, esse GPlayerLaw, não sei o que tem. Tem aqui. Isso aqui está com uma modificação. Modificaram o número aqui. Acho que colocaram zero. Ó, esse aqui. Ó, está 400. Aqui, eu acho que é o mesmo, né? Ah, não. Esse aqui é outro. Então, tem vários aqui. Enfim, eu adicionei aqui embaixo. Não sei se é para fazer esse adicionar aqui. Então, eu estou chutando aqui, porque não explica certinho. Não sei se é para bonificar ou é para adicionar. Enfim, então, eu vou clicar em fechar. Salvar. Beleza. Então, agora, se eu vir aqui em abrir ele. Abrir com o editor de texto. Olha aí. Está aqui. Está modificado. Adicionei as linhas que eu adicionei. Esses três, então, como eu falei, eu sei que funcionam. Agora, esses aqui, eu fiz alguns testes e não funcionaram, não. Vai, vamos lá. Vou tentar de novo aqui. Quem sabe agora fiz alguma coisa errada. Não percebi na outra vez, né? Então, está certo aqui. E o backup dele está aqui. Certo. Vamos para o jogo, então. Vamos ver se vai dar efeito aqui. Eu tenho um save do jogo. Que ele está em um lugar meio complicado. Mas vamos lá. Vamos ver se dá certo aqui. Tem muitos inimigos em volta. O jogo está em espanhol. Com legendas em espanhol. E é a dublagem em espanhol também. Poderia ter em português, né? Mas não tem. Na versão lá de 2007 tem legenda em português. Mas a dublagem é em inglês. Continuar. Vamos pegar um save aqui. Vamos lá. Ficar invisível, né? Para ninguém me ver. Mas olha, eu adicionei alguns recursos de energia da armadura. Ela está gastando aqui, olha. Não está funcionando. Então, esse da armadura, eu acho que não vai funcionar. Olha, ela está consumindo aqui. Não está dando energia infinita para a armadura. Porque lá ele fala que vai dar energia infinita para a armadura, né? Mas olha, ele está consumindo. Se eu colocar aqui velocidade máxima. Toma. Né? Maior. Nossa, estou no meio do vulco-vulco aqui. Mas olha, minha munição pode ver que está infinita. Olha, eu atiro, 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 atiro. E não consome. Mas esses caras não cansam de atirar, pô? Então, as armas que eu tenho aqui. Tenho um monte de arma aqui. Tem uma 12 amamentalhadora Bazuca É E é isso, tá funcionando aqui Nossa, que barulho de tira Pra todo lado aqui, né Então, funcionando Agora, os outros códigos Não sei dizer Quando eu jogo no Windows, a versão instalada A versão original Antes de ser não remasterizada Lá no Windows, eu usava um trainer Que é um trainer É um programa que Você ativa ele antes Ou depois de iniciar o jogo E aí, ele vai Esse trainer vai trazer alguns Ele vai ativar alguns recursos do jogo Então, no Crysis 1 Tem um lá que ativa A energia infinita da armadura Entre outros recursos A energia infinita do Do personagem Tem munição infinita Tem um monte de coisa lá E lá, só que Esse trainer É um programinha É um programinha É um executável Então, ele funciona no Windows Poderia testar aqui Mas eu estou no Como eu estou no Linux Não sei se através do Wine Eu executasse esse trainer E ele ia funcionar E outra também Eu estou na plataforma da Steam E É diferente Não sei se ele ia reconhecer, né Então, aquilo lá Eu acho que é específico Para o Windows mesmo Aqueles trainers Tem para diversos jogos Tem que tomar cuidado Com os trainers Porque alguns são vírus Então, cuidado aí Nesse lance Então, tem essa maneira Ou então Lá no Windows também Além de você ir diretamente Na pasta No arquivo do jogo E fazer a alteração Diretamente no código do jogo Então, são essas maneiras aqui Certo? Eu acredito que ficou claro aí, né Para fazer essas alterações Eu fiz no modo isso Mas você pode fazer no hardware Normal e tal Fez a alteração aqui Começou o jogo Não importa Não importa se você está no save Está no começo do jogo Ele já vai aplicar Desde que você esteja Na dificuldade No grau de dificuldade Que você alterou Jogando nele Valeu? Então, até uma próxima Tchau, tchau Tchau